Ah, não tem adrenalina, velho. Nossa, ele tá muito rápido. Ele tem no ED. Ele tá muito rápido, velho. Não tem mais no ED. Não tem mais no ED. Ele chegou e ficou lentão, velho. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Ravena, abre lá porque eu não posso tancar, não, velho. Não tem como eu tancar. Nossa, ele não sabe dar o lounge, velho. Ele não sabe dar o lounge. É por isso que ele tá botando 360. Nossa, até a Ravena tá dando 360 nele, mano. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Nossa, acabou a lanterna. Cara, ele não tava se esperneando, não? Porra, Ravena. A gente precisa se curar onde ele tá. Tô te vendo, tô te vendo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me cura, cara, velho. Você tanca e eu salvo, vai. Não acredito. Vai, salva, salva. Nossa, o Titã vazou, velho. Ele não acreditou. Ele não acreditou, não botou fé. Velho do céu. Não acredito, velho. Nossa, GG, você quase fez isso, Taurian, mano. O Titã caiu, velho. Vai embora, vai embora, pessoal. Pode ir embora. Ele não tem gancho pra botar vocês dois, não. Vai embora. Nossa, pessoal. Nossa, pode. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. 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 Não acredito. Velho. Caralho, ele deu 5.360. Voltou, miado, me salvou. Salvou a rovina. Na cara do Kille, velho. Nossa, malandro. Vou flipar. Pois bem. Não acredito. Não acredito, 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 não acredito. Obrigado.